Opa, vamos lá? Vamos jogar mais um Clashzinho? Não vou falar muito não, vamos direto para o jogo aí, você já entendeu como é que funciona, né? Estou no Clash aqui, estamos esperando. Entrou o Tigrão aqui do Pooh. Tem uns avatares aqui nesse negócio, os caras são muito nerds, né? Tem uns muito engraçados. Tem uns caras que não são muito criativos, põem a própria foto, assim. Mas tem uns muito engraçados. Vai começar. Vamos ver o que vem para a gente agora. Tchau. 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 Então, aqui está a frase, beleza? Essa frase tem 42 caracteres, mas eu não quero saber isso. Eu quero saber quantas letras tem, quantas letras e números. Então, aqui é importante, essa linhazinha 6 aqui é bem críptica aqui. Você tem que entender ela, vai entender alguns conceitos intermediários do Python aí que são bem legais. Primeiro, o que eu estou passando para a função sum aqui é um generator. Então, eu vou fazer um list comprehension aqui primeiro para você entender. Existe uma função da string. Vou pegar uma string qualquer. É a função alfanumérica. Se esse string tiver um espaço aqui no meio, isso aqui vai me retornar falso, beleza? Eu quero rodar essa função, mas eu quero rodar para cada um dos caracteres de S. Então, vou voltar aquele S original lá. Então, aqui eu vou fazer um list comprehension assim, olha só. C.isalnum é alfanumérica for C em S. Olha o que isso vai me retornar. Vai me retornar uma lista, está vendo? Com true e false, para cada caractere da string, eu estou retornando aqui, se esse caractere é ou não um caractere alfanumérico. Isso aqui é uma lista. Eu também posso gerar um outro tipo de objeto aqui, que é o generator. Que é desse jeito aqui, olha. Isso aqui me retornou um objeto generator. Então, ele não executou a função exalnum ainda, mas se eu usar meu objeto generator, vou colocar ele aqui na variável G para você. Aí, ele vai executar. Para cada item do for aqui, ele vai executar essa função, essa avaliação, e vai me retornar os mesmos valores que a lista lá, está vendo? Então, o generator você pode usar mais ou menos no mesmo lugar em que você pode usar a lista. Tem algumas coisas que você não pode fazer com o generator. Você não pode pegar um generator e tentar ler um índice dele assim, olha. Isso aqui não funciona, porque o generator, ele não calculou tudo na memória. Ele vai calcular conforme você for usando, tá? Então, tem esse ponto que você não pode calcular o length, um generator, desse jeito assim. Não é uma boa ideia também, e tal. Mas ele pode ser uma otimização interessante aí. Bom, se eu calcular a soma disso, aqui tem outra coisa que é legal você saber, olha só. A soma me retornou um número, tá? Por quê? Se eu faço operações matemáticas com booleanos, eles são convertidos automaticamente para 1 e 0, ok? True é 1, false é 0, como manda a lógica booleana mesmo, tá? Não tem nenhuma mágica nisso aqui. Então, eu escrevi a soma dessa lista que é gerada aqui com listComprehension, e eu tenho a quantidade de caracteres que são alfanuméricos nessa string S. Nessa string aqui, eu tenho 31 caracteres alfanuméricos, tá? Se eu tirar os colchetes aqui, isso aqui vai virar um generator. Então, eu não preciso escrever os parênteses aqui dentro. O Python entende que isso aqui é um generator. Isso é bem legal, é um jeito de economizar uns caracteres ali. No dia a dia, na prática, ao trabalhar e tal, não faz muita diferença, mas na hora do jogo faz um bocado de diferença. Duas letrinhas a menos, meio segundo a mais rápido que você vai entregar o negócio ali. Legal? Então, é isso. E aí, por fim, faltou destrinchar esse print aqui, olha só. Primeiro, eu estou dando aqui um MathSeal. Esse Seal aqui está calculando a quantidade de caracteres que eu tenho que escrever dividido pela quantidade de caracteres que cada caneta escreve, né? Porque a resposta lá me mandava dizer assim, 4 e 9. Então, eu preciso de 4 canetas para escrever esse texto. E como eu tenho 10 canetas, esse número é suficiente. Então, aqui eu estou imprimindo o 4. Beleza? E aqui eu estou fazendo o seguinte, olha só. Aqui eu poderia escrever assim, né? Suficiente se a quantidade de canetas necessária for menor ou igual que a quantidade de canetas que você tem, se não, não o suficiente, tá? Podia escrever desse jeito. Só que se eu executar, vai dar erro aqui, porque não existe essas variáveis. Nem importei Math, nem tem as variáveis e tal. Mas, desse jeito aqui funcionaria e seria mais óbvio de ler do que esse monstro que eu escrevi aqui, tá? Isso é importante. O código que você escreve aqui no Clash of Code não é o código que você vai escrever no dia a dia, na vida real, tá? Fazer isso aqui é uma sacanagem com seus colegas. Imagina o coitado que vai pegar isso aqui para dar manutenção depois. Está errado fazer isso aqui, tá? Mas na hora da pressa aqui, na hora do joguinho, isso aqui resolve, tá? Então, eu já tinha aqui a condição, eu estou escrevendo aqui uma lista, tá? Em que o elemento zero da lista é suficiente, o elemento um da lista não é suficiente. Aqui eu escrevo uma condição que vai me retornar true se não for suficiente. Então, se a quantidade de canetas que eu preciso é maior do que a quantidade que eu tenho, isso aqui dá true. True, quando você converte para booleano, para número, né? True é 1. False é 0. Então, isso aqui, na verdade, vai pegar dessa primeira lista aqui o índice 0, se a quantidade é suficiente, ou o índice 1, se a quantidade não é suficiente. Então, um atalhozinho aqui, quando você precisa digitar rápido, ok? Beleza, é isso. Vamos ver se mais alguém... Ah, a galera está fazendo ainda aqui e não compartilhou o código. Que pena, tá bom. Queria mostrar o código do pessoal aí. Mas é isso. Se você for jogar Clash of Code, compartilhe o código, tá? É legal o pessoal poder ler o que você fez ali. E pratica o algoritmo, beleza? Curtiu o vídeo? Clica no joinha, se inscreve no canal. Vocês conhecem a liturgia aí do YouTube. Faz aí tudo o que você tem que fazer para dar aquela força para a gente. Valeu.